Vamos para a garagem dos sonhos, Paulo. Até 800 mil reais. Um Boxster geração nova. Até 1 milhão e meio. Uma Spyder. 728 Spyder, é isso? É com 2,728 na garagem. Isso. 2,4.0. Se depender de mim, vai ser tudo começado com P. Até 2,5. Uma GT3. Até 3,5. GT3 RS. Até 8 milhões. Até 8 milhões? É. Puta, que pô. Desculpa, você nem que... Qual... Ferrari 112. Pronto. Uma Ferrari pra ficar amigo do Dudu. Vou usar pantufa também. Infinito, qualquer ano. Um Mayback. Um carro clássico, 99 pra baixo. Qualquer um. Qualquer 9,3,5. Esse é o carro do sonho de qualquer ser vivo na Terra. A garagem do Paulo ficou. BMW M3. Da onde? Nunca na vida tive um BMW. Não sabe o que tá perdendo. A garagem do Paulo ficou. 718 Boxster GTS. 718 Spyder. 992 GT3. 992 GT3 RS. Ferrari 812 GTS. Mercedes S Maybach. E Porsche 935. Ah, é Maybach? My ba... My box. I love... I love...